Amém. Que privilégio orar por você. Que Deus continue te usando poderosamente. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, te pedimos, Deus, neste momento, papai, fale conosco poderosamente. Queremos ouvir, Deus, a Tua palavra. Use o Teu servo, papai, nos entregue segredos dos céus para os nossos corações. Alcance, Deus, as famílias que estão nos lares. Os jovens, papai, use poderosamente. Nos alcance, papai, com a Tua palavra forte e poderosa. Queremos ouvir, Deus, os Teus segredos. Amém. Meus irmãos e amigos internautas, a paz do Senhor. Senhor, podeis assentar, por bondade. Louvado seja o nome do Senhor, nesta noite. Estou grato. Grato ao Senhor, por mais esta oportunidade de falar a Sua palavra. Estou muito agradecido ao nosso pastor-presidente, o pastor desta igreja, o pastor Eduardo Lopes, pela confiança. Quero agradecer também aos coordenadores, a toda a diretoria que estão em nossa retaguarda e a todos os jovens, o madetlarianos, por estarem intercedendo por nós nesse momento. Confesso aos irmãos que me recordei, enquanto estava ali sentado, do momento em que a irmã Graciele estava ministrando na segunda-feira, quando ela pediu para que mostrasse os bancos. Realmente é um sentimento de que não tem como explicar a sensação de estar no culto e não ver toda a família DTL reunida de mãos levantadas, adorando ao nome do Senhor. Mas sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas. E como já foi cantado nessa noite, é Deus quem cuida de ti. Então se apegue a esse Deus, porque tenho certeza que nada vai alcançar a tua vida. Nada de mal, nenhum mal, essa pandemia que tem assolado o mundo, não chegará na sua casa. Porque é Deus quem cuida de ti. Quero convidá-los a ler comigo apenas um versículo, um verso, da palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 91, e apenas o primeiro verso. Salmos 91, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Vou repetir mais uma vez. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Glória a Deus. Esse texto é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Talvez Salmo 91 e o Salmo 23 sejam o mais conhecido, inclusive, por aqueles que não professam nenhuma fé. Haja vista muito compartilhado em camisetas, em cartazes. Muitos têm quadros pendurados em sua casa com esse versículo. Então, realmente, é um texto muito poderoso. É um dos textos que não... É um dos Salmos que nós não temos como dizer quem verdadeiramente é o seu autor. Mas há alguns estudiosos que afirmam que um dos prováveis autores pode ser Moisés, principalmente pelo seu estilo de escrita. O livro dos Salmos é um livro onde nós vemos poesias belíssimas, onde boa parte deles são chamados de Salmos sacerdotais. O que é isso? São Salmos onde o homem expressa o seu louvor, expressa a sua adoração a Deus. Mas este Salmo, ele é um Salmo diferente. Este Salmo é um Salmo que não é do homem para Deus. Este Salmo é um Salmo profético. É um Salmo de Deus falando para o homem. O livro de Salmos, ele também, ele traz na sua essência partes proféticas acerca do Messias. E este Salmo 91, também, ele fala acerca de Jesus Cristo. Isso nós podemos conferir em Mateus 4, 6. Amém? Mas este Salmo, ainda falando sobre ele, ele é muito comum. Nós entrarmos em algumas casas, algumas empresas, restaurantes, e lá está a Bíblia Sagrada, aberta exatamente no Salmo de número 91. Muitos o tomam como amuleto. Ele fica tanto tempo aberto apenas nesta página, que ela fica meio amarelada. Mas, confesso aos irmãos que, aqueles que tomam como amuleto a palavra de Deus pura e simplesmente aberta, se você não praticar e não professar, ela não vai se cumprir na sua vida. A Bíblia, ela precisa ser praticada. Fato é que este Salmo, verdadeiramente, é muito poderoso. Mas ele é um Salmo condicional. Como falei, ele é um Salmo profético. Porém, não vou discorrer sobre os versículos a seguir, além do que eu li, mas, a partir principalmente do verso de número 3, onde começam a se ver as profecias, o autor, quando iniciou, ele já não partiu diretamente para as promessas. Ele começou dando uma condição. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, se você não habita no esconderijo do Altíssimo, se você não cumpre esse requisito condicional, você não viverá as promessas a seguir deste texto. Aleluia! Perceba que o autor não diz. Aquele que visita, aquele que passeia, aquele que, de vez em quando, entra na presença do Senhor, vive e habita o esconderijo. Perceba que a palavra utilizada é muito profunda, e ela determina qual posição nós devemos ter. Nós precisamos habitar. Habitar é diferente de visitar. Quem visita não tem nenhum tipo de compromisso. Quando nós recebemos uma visita na nossa casa, ela não tem nenhum tipo de compromisso em pagar a nossa água, em pagar a nossa energia. Agora, quando a gente habita, quando nós moramos, nós temos compromisso. Aí o nosso posicionamento é diferente. Aleluia! E habitar no esconderijo do Altíssimo é viver intensamente na presença do Senhor. E a presença do Senhor não é o lugar onde você entra e sai. É o lugar onde você precisa viver. É o lugar onde você precisa habitar. E, diante do que nós vivemos hoje no mundo, não existe melhor lugar para estar do que no esconderijo do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Como disse, habitar é diferente de frequentar. Se você que habita no esconderijo do Altíssimo está me ouvindo agora, levanta a sua mão que eu quero profetizar algo de Deus para a sua vida. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, em nome de Jesus, o medo não vai te alcançar. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, o desemprego não vai alcançar o teu esposo. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, a sua empresa não vai fechar. Você não vai passar fome. Você não vai padecer necessidade. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, a doença, essa pandemia, não vai alcançar a tua casa. Mas você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. só não alcança este lugar quem não vive comunhão com Deus. Aleluia. Muitos buscam se esconder em sua fama. Muitos buscam se esconder no seu dinheiro. Muitos buscam se esconder na sua própria força, na força do seu próprio braço. Mas para que te serve tudo isso diante desse momento em que vivemos? Será que o teu dinheiro está podendo te livrar de alguma coisa? Você está podendo ter a sua vida normalmente como antes? Claro que não. Existe um ditado que diz Pare o mundo que eu quero descer. O mundo parou. E para onde você foi? O mundo parou. Você desceu? Você desceu com segurança? O mundo parou. Mas aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, eles continuam exatamente no mesmo lugar. e neste lugar estão guardados de todo o mal, porque é o sangue de Jesus que nos cobre. Aleluia. Fui pesquisar no dicionário o que significava esconderijo. E diz assim, esconderijo é lugar secreto em que se esconde alguém ou qualquer coisa. E aí ele traz um exemplo. Eu até ri muito desse exemplo. No exemplo diz assim, nunca descobriram o esconderijo do terrorista. Esse camarada que escreveu isso aqui esqueceu. Que encontraram Osama Bin Laden, que encontraram Saddam Hussein. É diferente de quem se esconde no esconderijo do Altíssimo. Quem está no esconderijo do Altíssimo, ninguém o encontram, a não ser o próprio Deus. Aleluia. E se você está no esconderijo do Altíssimo, nada nem ninguém vai fazer o mal para você, nem para os teus. Falando dos teus, eu morei por três anos em São Paulo. E sabemos que São Paulo é uma cidade, infelizmente, muito violenta. Uma grande metrópole. E lá tive a oportunidade de ouvir muitos testemunhos. Testemunhos muito fortes. Um dos testemunhos que eu ouvi era cerca de uma senhora do círculo de oração que vivia em uma determinada favela. E, infelizmente, os jovens que crescem nesse ambiente, boa parte deles, acabam se envolvendo com a violência, com o tráfico de drogas, acabam sendo usuários. E o filho dessa irmã, ele era usuário. E ele ficou devendo uma certa quantidade para o chefe lá do tráfico. E ele estava jurado de morte. Só que tinha uma diferença. Essa irmã, ela era uma irmã de oração. Era uma irmã que habitava no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. E quem habita no esconderijo do Altíssimo, quero dizer que tem, goza de alguns benefícios. Certa vez, os traficantes decidiram que iam assassinar o seu filho. E foram bater em sua porta. E eles começaram a bater fortemente. E ela, questionando quem era, ela conhecia os dois, eram dois, falaram o nome. E ela, não, você não vai entrar. Nós vamos entrar porque nós vamos matar o seu filho hoje. Nós o vimos entrando aqui. Ela disse, vocês não vão pegar o meu filho, porque ele está escondido no esconderijo do Altíssimo. E então eles, tomado de raiva, arrebentaram a porta e entraram. O jovem estava sentado no sofá. Eles reviraram a casa inteira e não encontraram esse jovem. Quando saíram, ele olhou para sua mãe e perguntou, mãe, quem era aquele homem que entrou na frente deles e levantou os seus braços e me escondeu? Eles passaram por mim e não me viram. Ela tomado de uma glória tremenda e sabendo o que estava acontecendo ali, disse, filho, é porque o Altíssimo veio te esconder. E a partir daquele momento, a vida daquele jovem foi transformada. Eu quero liberar uma palavra para você, pai, para você, mãe, que está sofrendo com o filho distante do caminho do Senhor. Quero liberar uma palavra para você que fica preocupada todas as noites quando vão para uma festa, para você que fica preocupada por saber que o seu filho saiu para consumir droga. Quero te dizer, se você está escondida no esconderijo do Altíssimo, ore ao Deus poderoso, que Ele vai visitar os seus filhos, vai guardar os seus filhos e eles não vão morrer antes de se reconciliar com o Deus da sua vida, com o Deus da sua salvação. Aleluia! Mas que esconderijo é esse? Como entramos nesse esconderijo? Existem pelo menos duas maneiras, através da oração e da adoração. E Deus não quer apenas o momento da nossa adoração. Deus quer uma vida inteira de devoção e de adoração ao seu nome. Adoração não é simplesmente você entoar uma música, é você ter uma dedicação por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Se você o adora por aquilo que Ele é, inevitavelmente você terá aquilo que Ele faz. porque o Deus dos céus é um Deus fiel. Aleluia! Vamos buscar primeiramente os seus pés, depois os benefícios das suas mãos vêm como bônus. Infelizmente tem uns que preferem inverter a lógica e buscar primeiramente os benefícios das suas mãos. Há uma diferença muito grande entre adorá-lo pelo que Ele é do que adorar por aquilo que Ele pode fazer. Deus, Ele é muito fiel, meus irmãos, mas Ele conhece a intenção do nosso coração. Além da adoração, a outra forma que nós podemos entrar, acessar e habitar o esconderijo do Altíssimo é através da oração. Assim como a adoração. Ele não quer uma vida com momentos de oração. Ele quer uma vida, Ele quer que nós entregamos uma vida de oração para com Ele. Certa vez perguntaram para um pastor se ele orava muito. A resposta dele foi simples e direta e que nos leva a uma reflexão. Ele disse, eu não sei se oro muito. O que sei é que não consigo passar muito tempo sem orar. Às vezes a gente tem o conceito de que oração só é quando dobramos o joelho e começamos a falar com Deus. Oração é muito mais do que isso. E podemos orar a qualquer momento, em qualquer lugar. Não necessariamente dobrar os nossos joelhos. Antes de dobrarmos os joelhos, nós precisamos primeiramente ajoelhar o nosso coração diante de Deus. Muitos têm uma oração empreendedora. Muitos têm apenas uma oração que busca conquistar ou ganhar alguma coisa. Quero falar para você que esse tipo de oração não vai te levar ao esconderijo do Altíssimo. Você precisa ter uma oração que faça com que você entenda o desejo de Deus para a sua vida. Que faça com que você alinhe o seu coração com o desejo de Deus para esse tempo. Deus quer que você tenha uma vida de intercessão pela vida dos outros. Ore primeiro pelos outros. Depois, ore por você. Aleluia! Tenha uma vida de oração e de devoção ao Senhor. E enquanto nós oramos e adoramos, nós vamos entrando em Deus. cada vez que oramos e adoramos, nós vamos acessando mais o coração do Pai. E veja que interessante, quanto mais você entra em Deus, mais Deus entra em você. Aleluia! A matemática do reino é diferente. Quanto mais você entra nele, mais ele entra em você. Na lógica humana, como isso é possível? Não sei. Mas Deus pode fazer. Então, entre no esconderijo do Altíssimo e seja habitação do Espírito de Deus. Aleluia! Mas como fazer isso? Né? Adoração e oração. Primeiramente, você precisa ter um coração entregue ao Senhor. Primeiramente, o seu coração tem que pertencer a Deus. Cada célula do seu corpo tem que ser devotada ao Deus Altíssimo. Eu, particularmente, todas as vezes que estou cantando ou adorando, eu gosto de me movimentar. Porque assim eu estou sinalizando para o meu corpo e para cada célula do meu corpo que ela precisa adorar ao Senhor. Aleluia! mas nós vivemos em um tempo em que está ocorrendo um grande isolamento social. Não estamos podendo participar de cultos presenciais. E isso, infelizmente, tem afetado a vida espiritual e a vida de comunhão de alguns dos irmãos. Alguns têm caminhado e enfraquecido por falta desse culto presencial. Infelizmente, nem todos conseguem ter uma vida diária de comunhão, adoração e oração para com o Senhor. E, infelizmente, alguns têm se distanciado. Alguns até estavam no esconderijo do Altíssimo, mas, infelizmente, hoje não estão mais. É muito triste isso. Estão fora, mas certeza que estão com saudade. Tem até aquele hino, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Alguns até pensaram como é a vida lá fora. Vamos aproveitar esse momento, achando que a igreja está de férias, está de recesso, vamos ver como é que é. E você tem percebido que não existe vida longe do Senhor. O seu coração tem sentido saudade do Santo dos Santos. Mas, algumas coisas têm te impedido de voltar. As acusações do inimigo têm te feito refletir e se achar indigno. Saiba que o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus encobre qualquer pecado. Saiba que não importa o tamanho do pecado que você praticou, Deus, Ele é um grande Pai e pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ele te perdoa. Existe um lugar, o seu lugar, no esconderijo do Altíssimo. E este lugar só pode ser ocupado por você. Lembre-se, 1 João 2, versículo número 1, diz, filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, lembre-se, você tem um advogado. Lembre-se que há alguém que intercede por sua vida à direita de Deus Pai. Quero te dar quatro passos para você voltar ao esconderijo do Altíssimo. Não se arrisque, não arrisque a sua vida longe. Volte. O primeiro é faça um caminho de volta para o esconderijo do Altíssimo. Volte, traga à memória aquilo que te traz esperança. Quantas promessas você não recebeu, quantas palavras lindas Deus decretou sobre ti. Lembre-se dela agora. Construa esse caminho de volta para o esconderijo do Altíssimo. Segunda coisa que você tem que fazer, seja sincero. Reconheça que você errou. Fale qual foi o seu erro. Diga, expresse a Deus, pecado tem nome, você sabia? pecado tem nome. Diga, reconheça que você errou. Tenho certeza que Deus te perdoa. Próximo passo, dedique novamente um tempo para que você tenha novamente e restabeleça um relacionamento com Deus através da oração, da adoração e da meditação da palavra de Deus. Não existe vida com Deus sem a prática dessas três coisas. Oração, adoração e meditação da palavra de Deus. Quarto passo para você reconstruir ou reconquistar o seu lugar no esconderijo do Altíssimo. Tenha cuidado com as distrações. Não perca o alvo. Muita coisa vai querer tirar você do seu foco. Redes sociais, vídeos, algumas janelas na internet. Tome cuidado. Se preciso for, arranque o roteador da tomada. Mas elimine toda e qualquer distração. Você sabe o que exatamente tem te distanciado do Senhor. Você sabe qual é a razão pela qual você perdeu o seu lugar no esconderijo do Altíssimo. Deus, Ele está de braços abertos para te receber. Então, em nome de Jesus, receba nesse momento o amor do Pai. porque Ele quer te dar novamente um abraço. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Você que sente saudade do esconderijo do Altíssimo, feche os seus olhos em nome de Jesus, porque foi por amor que Ele te dá todas as manhãs quando você abre os olhos um novo dia. É por amor que Ele te dá esse ar que você respira agora, que muitos, infelizmente, neste momento, sentem falta. Não há dinheiro que pague isso. Por amor Ele te dar em todas as noites a lua, as estrelas. É por amor que Ele jamais te desamparará. Foi por amor que Ele entregou o Seu Filho amado para morrer na cruz. E é por amor que Ele te ouve todas as vezes que você o chama para conversar. Às vezes, você acha que pode estar falando sozinho. Às vezes, você pode dizer mas Deus não está me ouvindo, Ele está te ouvindo. Esteja sensível porque certamente Ele te dá a resposta. É por amor que Ele te colocou diante deste celular, desta televisão, da tela deste computador. para dizer que o teu lugar no esconderijo do Altíssimo ainda está assegurado. Este lugar só pode ser ocupado por você. É por amor que Ele te deu esta oportunidade hoje para que você volte e retorne ao esconderijo do Altíssimo. Uma das raízes que dá origem à palavra utilizada no texto para esconderijo. É a mesma utilizada para seio, para peito. Por favor, Jonathan. E não tem como você encostar a cabeça no peito se não for para abraçar. Aleluia! Então, a mesma palavra usada para o esconderijo é peito. E se fala de peito, também está falando de abraço. Então, o abraço aqui é o esconderijo do Altíssimo. Então, Deus quer te dar um abraço e te colocar novamente em seu esconderijo. A Tainara, por exemplo, quando está em um momento de fragilidade, ela me procura para quê? Ela quer um abraço. Ela quer se sentir protegida. a noiva quer se sentir protegida pelo noivo. E nessa noite, o noivo quer voltar a te proteger. Mas para isso você tem que permitir. Para isso você tem que querer. Você precisa colocar a sua cabeça no peito do mestre. Você precisa confiar e abraçá-lo. Aleluia! Mais uma vez eu te peço, feche os seus olhos e sinta o esconderijo do Altíssimo te abraçando nesse momento. Sinta Deus te abraçando no meio desse caos que vive o mundo. Sinta o abraço do Altíssimo diante das incertezas. Sinta o abraço do Altíssimo diante da insegurança. Sinta o abraço do Altíssimo diante do medo. receba nesse momento a força do Senhor sobre a sua vida e a certeza de dias melhores e seguros porque você volta nesse momento para o esconderijo do Altíssimo. Receba novamente em seu coração a alegria da salvação. Receba novamente a alegria e a segurança de quem habita o esconderijo do Altíssimo. Receba o perdão de Deus nessa noite em nome de Jesus. Você que está ciente de que realmente precisa voltar ao esconderijo do Altíssimo digita aí digita aqui embaixo eu quero eu quero voltar ao esconderijo do Altíssimo eu até tentei uma vida longe deste lugar mas eu não consigo viver não sei viver parece que nada faz sentido uma vez eu também tentei e eu confesso a você que não há lugar melhor para viver do que habitar o esconderijo do Altíssimo quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo o mundo pode estar um verdadeiro caos o seu lado pode haver um abismo mas você está seguro porque você está guardado e Deus nessa noite te convida meu filho minha filha vem vem para o meu esconderijo aqui você está bem guardado aqui você está bem protegido e você que de repente nunca confessou Jesus como seu Salvador você que nunca pertenceu a família de Deus você você também tem esta oportunidade porque também no esconderijo do Altíssimo há um lugar para você Jesus quando subiu disse que na casa do Pai havia muitas moradas e uma dessas moradas pode ser tua nessa noite aceite a Cristo como seu Salvador entre em um ambiente de proteção e de segurança em Deus saiba que o Senhor nessa noite abre uma porta sobre a sua vida e Ele te deseja de volta Ele te deseja mais perto Ele quer te abraçar Ele quer te salvar em nome de Jesus Amém Amém